Olá galera, o nível está bem alto já da outra vez que eu vim aqui, aquela canoa, vocês estão vendo aí, estava bem mais para dentro, já cobriu praticamente todas as árvores que tinha dentro, apesar de estar muito cheio já, tem muita água, mas ele sobe isso aqui tudo, ele sobe e fica até ali em cima, aquelas casinhas ali, a água chega ali naquele muro, aquela também ali naquele muro, vai perto daquela casa também, e daquele lado ali é o sangrador, vou ver se eu chego lá para mostrar o sangrador para vocês, é muito extenso porque o mato cobriu aqui, mas ele é bem extenso, ele vai até lá e vai até lá em cima, eu vou ali nas pedras para vocês ver como é que está lá, olha galera como é que está aqui ó, pedra toda lapidada né, olha aqui ó, as pedras, aqui é o sangrador da meu carro ali ó, em cima do sangrador e aqui é o sangrador, por aqui que a água escorre, quando o trairi sangra, eu não vou até lá embaixo, eu estou de chinelo, mas é muito bonito ali para baixo, vou tentar subir ali em cima, para mostrar para vocês aquele corredor ali, tem um corredor ali que a água escorre, beleza? Tentar chegar ali do outro lado para mostrar aquele corredor para vocês, mas acho que não vai dar não porque, tem esse outro paredão aqui, e tem essas árvores aqui no meio, aqui continua o sangrador, isso aqui também é sangrador, e ali por onde a água escorre, olha a altura disso aqui, onde eu estou? A água escorre, vai embora por ali, beleza galera? Eu falei que ia voltar aqui para filmar, para fazer as imagens aéreas com o drone, deu tudo certo com o drone, então estou voltando aqui como prometido para vocês, então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o like para ajudar o canal, beleza? Fica com as imagens aí do drone, do rio trairi que encheu bastante, hein galera? Uma semana depois já está um nível bem alto, eu acho que não dá um mês aí, ele já enche completo, beleza? Então fica com as imagens aí, valeu, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!